O meu nome é Nuno Carvalho, tenho 32 anos. Fui fercado durante 10 anos, mas houve um dia que tudo mudou. O doutor escorregou e caiu em cima de mim, num momento em que eu estava numa posição menos favorável. Eu sou operado e depois da operação vi o verdadeiro final, que era uma tetraplagia. Neste momento faço handbike, já fiz surf adaptado, já saltei de paraquedas e espero não ficar por aqui para o ginásio diariamente. Esse treino, pronto, causa algumas dores musculares. E aí tem sido uma mais-valia o tratamento com a BTL Scanning System para a minha recuperação muscular, para no dia a seguir estar outra vez forte. Como eu costumo dizer, é viver em abundância e não viver em escassez e sermos gratos àquilo que temos.